Hoje vamos falar sobre o Banco Next. Vamos ver se realmente vale a pena ter conta lá, agora que ele está 100% gratuito. Fala pessoal, hoje eu sou o Citone Investidor, o canal que irá salvar o seu dinheiro. Eu sou o Wesley e hoje vamos conhecer juntos o Banco Next e ver se realmente ele é uma boa opção. O Banco Next é o braço digital do Bradesco, então é uma forma que o Bradesco encontrou de concorrer com as grandes contas digitais. No início o Banco Next não era totalmente gratuito, por esse motivo ele perdeu muito mercado para os bancos que ofereciam tudo gratuitamente, como o Banco Inter e Nubank. Só que agora eles estão oferecendo essa nova proposta, então dá para ver que o Bradesco sentiu a falta no mercado e ele precisa ganhar mais público. E nós vemos já uma vantagem que ter um banco grande como o Bradesco por trás dessas operações é mais seguro para os clientes. Só que você deve estar me perguntando, mas a vantagem de eu ir para uma conta digital não é fugir dos grandes bancões? Pois é, é verdade. Só que a maioria das pessoas que estão saindo para as contas digitais estão correndo dos bancões porque eles cobram muitas taxas, porque o atendimento é ruim. E o Bradesco já viu isso e ele vai precisar mudar. Ou seja, se ele quer entrar no ramo de contas digitais e quer ter um destaque maior que Banco Inter e Nubank, ele precisará melhorar o atendimento e reduzir as taxas. Então por isso ele utiliza o Banco Next como alternativa. Então hoje eles oferecem a isenção de taxas com certeza para concorrer com esses bancos. Então nós vamos ver uma nova versão do Bradesco no ramo de contas digitais. Por esse motivo eu vejo ele como mais seguro. E também pelo fato dele já ter uma grande fatia do mercado e possuir um grande patrimônio. Então isso transmite mais segurança para os corretistas que serão do Banco Next. Isso porque se o banco vier a quebrar, coisa que é muito mais difícil o Bradesco quebrar pelo tamanho que ele está, você tem uma proteção do FGC. Então ele não é uma instituição financeira, uma fintech. Ele é um banco, então ele possui essa garantia do FGC de até 250 mil reais. Para quem não conhece o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante para os correntistas e investidores até 250 mil reais por instituição. Então se você tem o seu dinheiro aplicado no Banco Next e ele vier a quebrar, você tem essa garantia. Mas agora vamos conferir se realmente o Banco Next está com essa proposta de ser gratuito em tudo. E antes de começar, se você está gostando desse vídeo, investe no botão de like, se inscreva em nosso canal para acompanhar mais novidades. Vamos para o site do Banco Next. Então esse é o site do Banco Next, next.me, vou deixar o link disponível na descrição desse vídeo. Então vendo um pouquinho sobre as propostas do Banco Next, ele tem uma proposta de ser uma conta gratuita. Então você vai ter direito na cesta Next, que é a cesta deles gratuita, você tem a conta corrente, mais cartão de débito e crédito. E você não paga nada. O Visa Internacional, cartão de crédito Visa Grátis. Então o seu cartão de crédito será a bandeira Visa Internacional. Serviços inclusos, transferências para Next e Bradesco ilimitadas. TED e DOC ilimitados. Saque nos caixas eletrônicos do Bradesco e Banco 24 horas ilimitados. E comprovantes extratos ilimitados. Então você não vai pagar nada por todos esses serviços. E aí você tem direito nessa cesta a MIMOS e parcerias exclusivas. Recarga de celular via app. Então você pode fazer direto. E Objetivos e investimentos. Objetivos é uma forma de você anotar os planos que você tem para o futuro e guardar dinheiro para esse tipo de projeto. Então é uma forma de você organizar melhor as suas finanças a curto e médio prazo. Então vamos primeiro aos MIMOS. Os MIMOS é um programa de parceria que eles possuem. Onde você pode ganhar descontos em vários estabelecimentos. Então se você fazer compras no crédito. Você tem direito ao cashback. No cashback só você fazer compra nas lojas parceiras. E você terá um percentual de volta na sua conta. Então em alimentação você tem parceiros, compras, educação, entretenimento. Pro seu pet, transporte e viagem você tem parceiros onde você pode ganhar descontos. Isso se você comprar na função crédito. No débito também. Então você tem alguns parceiros específicos para a função débito do seu cartão. No flow você tem como se fosse um aplicativo que te ajuda a gerenciar o seu orçamento. Que ele pode te ajudar a quanto você vai gastar por mês em cada categoria. Você tem duas formas. Você pode programar ele para qual percentual de gasto você pode ter em cada tipo de categoria. Por exemplo, compras, faturas, objetivos, serviços, transporte. Você vai definindo o valor que você quer gastar e ele vai separando o dinheiro já para você. Ou você pode deixar no modo automático que ele projeta algo que seria mais saudável para as suas finanças e para a sua renda. Então ele é um bom aplicativo para você, como você já tem a conta digital, ele é um ótimo aplicativo já para organizar suas finanças também. No objetivos você tem a opção de planejar curtos objetivos de médio ou até longo prazo mesmo. Por exemplo, você quer comprar uma moto ou fazer uma viagem, comprar uma casa. Você determina o seu objetivo, coloca o valor que você precisa e ele já separa um tipo de investimento para aquele período para você ter uma rentabilidade para alcançar mais rápido esse objetivo. Então ele meio que é como se fosse uma indicação de investimento de acordo com os seus objetivos. Se você tem um objetivo há dois anos, ele vai selecionar um investimento e uma rentabilidade de dois anos para você. Então é uma boa recomendação também para quem precisa investir e não tem muito conhecimento de tipos de investimento para determinados objetivos de viagens ou se você quer uma liberdade financeira. Então ele é uma boa opção também dentro do mesmo aplicativo. Na opção investimentos você tem a opção de investir em renda fixa, em um rendimento diário. Então é um investimento de liquidez diária e uma aplicação mínima de R$200. No Next Alocação você tem a opção de investir em fundos. Esses fundos, eles provavelmente são de renda fixa ou multimercados. Então você tem a aplicação inicial de R$100 e aí você tem a alocação em diferentes níveis de risco. Então você tem a opção de fazer uma alocação de acordo com o seu nível de investidor, se você é mais conservador, mais moderado ou mais arrojado. Então a taxa de administração é de 1% ao ano, é uma taxa de fundos padrão, muitos dos fundos são 1%, mas tem opções no mercado com taxas menores que 1%, mas como já está no aplicativo é uma opção que está dentro do aceitável. E tem o NextBov que é um fundo que ele vai seguir o Ibovespa. Então ele tem um rendimento diário que de acordo com o Ibovespa é a aplicação mínima de R$100, taxa de administração também de 1% e ele sempre vai acompanhar a oscilação da Bolsa de Valores. Então ele vai copiar o rendimento que a Bolsa de Valores está dando no momento. O Ibovespa seria o índice das principais ações da Bolsa de Valores. E no mesmo aplicativo você tem a opção de fazer um teste para saber o seu perfil de investidor, se você é moderado, conservador ou arrojado. E a última opção é a vaquinha que é uma forma de você reunir o dinheiro dos seus amigos. Então se vocês vão marcar alguma festa ou algum encontro, você pode colocar o valor no aplicativo e ele já faz a cobrança automática dos seus colegas e reúne esse dinheiro todo. Então é uma forma também de cobrança dentro do aplicativo. E a opção de portabilidade que você pode receber o seu salário diretamente na conta Next. Então essas são as principais informações e diferenciais do Banco Next. E analisando o Banco Next dentro do Reclama Aqui, ele tem 5.825 reclamações até o momento e a nota dele é 6.6. Então é uma nota regular, poderia estar melhor, mas vamos ver os principais problemas. Então o principal problema é com o atendimento, mais da metade, bancos que aí são problemas em gerais e aplicativos está sendo um pouco menor, um quinto, um sexto das reclamações. Então o principal problema é com o atendimento que é um ponto de atenção. E o tempo médio de resposta é de 28 dias e 21 horas. Esse é um tempo médio e teve 93 reclamações não respondidas. Agora que vimos os benefícios do Banco Next, dá para ver que ele concorrerá com as contas digitais do Banco Inter, Nubank e C6 Bank que só se estão dominando o mercado. Isso principalmente pelos seus saques limitados e pela vantagem de você poder sacar no Banco Bradesco ou no Caixa 24 Horas. Isso é uma vantagem principalmente para quem mora no interior e não possui muitas vezes um Caixa 24 Horas. E um Banco Bradesco às vezes pode ter, porque ele está em todos os lugares do Brasil. Então é uma vantagem diferente dos outros que às vezes você só consegue sacar no Caixa 24 Horas. Uma outra vantagem é o teste limitado. Isso vai facilitar com que ele concorra com esses bancos. Agora um ponto a melhorar é a questão dos investimentos. Eles por enquanto estão oferecendo mais investimentos em fundos. E nós já conhecemos o Banco Inter, por exemplo, que você consegue investir em um home broker gratuitamente. Então você já consegue investir na renda variável. Então ele precisa oferecer mais opções. Isso se ele quiser ganhar do Banco Inter. Mas você já vê que ele já tem opções melhores. Agora o que eu acredito que outra forma dele ganhar mercado é através dos próprios clientes do Bradesco. O Bradesco pode utilizar a estratégia de oferecer para os correntistas que estão insatisfeitos com o Bradesco a opção do Banco Next. E isso aconteceu comigo. Eu utilizo o Nubank e eu pedi a portabilidade do meu salário para o Nubank. Assim que eu solicitei essa portabilidade, no dia seguinte eu já recebi uma ligação do gerente do Bradesco, oferecendo a opção do Banco Next, porque ele é similar ao Nubank em muitas funcionalidades. Então isso pode acontecer com muitas pessoas. Como o Bradesco possui milhares de clientes, ele pode usar essa estratégia para conquistar os clientes insatisfeitos para migrar ao Banco Next e assim ele ganhar mais mercado. Então é uma estratégia que eles podem utilizar. Mas nem tudo é perfeito. Tudo existe desvantagens e o Banco Next também possui as suas. Como ele pertence a um bancão, também tem a desvantagem do atendimento. Que o atendimento provavelmente será parecido com o Banco Bradesco. E eu fui no site do Reclame Aqui e eu notei que a nota do Banco Next é de 6.6. É uma nota média, mas ela nem se compara com as notas do Nubank e do Banco Inter que são superiores. Então é importante para o Banco Next avaliar essa questão do atendimento e para o cliente também. Verificar se realmente vale a pena entrar em um banco que tem uma nota de atendimento ruim. Porque às vezes você prioriza essa questão. E os maiores problemas que eles passam no Reclame Aqui é a falta de atendimento. Então é importante você analisar esse ponto também e para o Banco Next é um ponto a melhorar. No geral eu achei a conta do Banco Next muito boa e é uma ótima opção e vai ser um grande concorrente para os outros bancos. Só que o que eu recomendo para todos que estão procurando uma conta digital é analisar os perfis de acordo com o seu perfil de investidor e também de pessoa física. Se você utiliza muitas transferências, se você paga muitas contas pela conta digital. Então é importante você analisar de acordo com as suas necessidades qual conta digital te atenderá melhor. Não adianta você assistir um vídeo A, vídeo B, sendo que o seu perfil de utilização é diferente. Então analise bem esses pontos, só que eu acho que o Banco Next será um grande concorrente, será uma ótima opção e com certeza estarão novas mudanças para o mercado de contas digitais. Agora, se você quer procurar mais opções de contas digitais para fazer uma pesquisa mais ampla, eu vou preparar uma playlist. Então é só você clicar nesse card que apareceu aqui no topo do vídeo e você acessará mais opções para você ver de contas digitais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário para falar o que você achou do Banco Next e clicar no botão de gostei e se inscrever no canal para acompanhar mais novidades. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.